Fala Alex Santos, João Fernandes, todos os ouvintes, internautas da 98.3 FM, Rádio Santa Cruz, estamos de volta girando pela cidade. Eu tô aqui num espaço bacana que particularmente eu gosto muito, que toda quinta-feira eu tô aqui, que é a Arena Play Park, esse espaço que é muito interessante, tem vários containers aqui, né, pra restaurantes, enfim, pra espetaria, pra bares, tem uma área bem bacana e aqui por trás da gente tem um campo football society, tem muita pelada, tem escola, enfim, uma área completa que amanhã vai estar fazendo sua reinauguração em grande estilo, com uma grande festa aqui na Arena Play Park. Tô ao lado do Júnior, que é administrador daqui, que vai trazer mais informações sobre esse grande evento, reestreando, reabrindo em grande estilo, né, Júnior? Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, é, vou dizer, ouvintes e telespectadores agora, né, porque rádio agora também é vídeo. É, bom dia a todos. É, a gente tá, a gente tá fazendo um ano de Arena Play Park, da administração, agora é dia 20 de maio, assumi a administração aqui 20 de maio do ano passado. E houveram várias mudanças aqui na Arena e a gente fez também uma mudança agora bem pontual com relação à estrutura da Arena. Como você bem disse, a Arena aqui tem três campos só site, inclusive você tá aqui toda quinta-feira batendo pra lá com seus amigos, né, aproveitando os campos só site. Mas a Arena também, ela é uma praça de alimentação, né, hoje aqui a gente tem uma choperia, cachoperia Arena, a gente tem a Maria Açaí, que é uma açaíteria. A gente, a partir de amanhã, vai ter o nosso drink também, o nosso combo, o nosso ponte de drinks aqui na Arena, que também irá funcionar. O nosso ponte da espetaria também começa a funcionar amanhã, né. A gente deu uma mudança, quem conhece, quem já esteve aqui na Arena Play Park, vai se assombrar um pouco, porque a mudança da iluminação é uma coisa que tá um diferencial muito grande, quem vier vai adorar, vai amar isso daí. E nós vamos ter também aqui alguns lounges, né. Vamos ter uns lounges aqui, vão ser montados uns lounges pro pessoal ficar mais à vontade com o sofás aí, pra aquele reservado que o pessoal costuma ter. Então a Arena Play Park também vai ter esses lounges aqui, teremos três lounges da manhã. Temos o nosso Play Kids aí com 60 metros quadrados, funcionando normalmente de segunda a sábado. Então o pessoal pode vir pra cá, o Play Kids tá aí também à disposição das crianças, daqueles pais que querem ir pra um lugar que seja confortável, que seja um ambiente onde ele fique à vontade e próximo de seus filhos e podendo visualizar seus filhos. Temos aqui uma ideia de abrir também jogos eletrônicos em um dos containers. Isso também a gente já tá firmando a parceria com uma das pessoas aqui de Santa Cruz. E vamos também abrir um container com jogos eletrônicos, que seria o último container já perto do Play Kids ali. Ele vai ser climatizado, vai ter também vidro, pra que os pais tenham acesso também ao que seus filhos estão fazendo lá dentro e curtam aqui a praça de alimentação junto com a gente. Que bacana, é toda uma estrutura realmente oferecida pra São Mílios. Eu queria até que Chagas desse uma girada aí na imagem, fizesse um 360 Chagas e pudesse pegar toda essa estrutura que o Júnior está comentando, né, desses containers, dessa praça de alimentação que nós temos aqui na Arena Play Park. E amanhã, essa reinauguração é com um grande evento. Eu queria que você detalhasse mais sobre o evento de amanhã. Bom, amanhã a gente inicia às 20 horas, estive com o Capilé pessoalmente, ele topou a ideia dessa reinauguração, ele viu as fotos aqui da Arena. Inclusive, eu até falei assim, olha, não espera um palco de 12 metros quadrados não, porque lá é uma arena, é uma coisa, uma praça de alimentação. Ele disse, senão eu vou me sentir feliz que eu vou estar em casa. Vou relembrar o meu início de carreira, mas vou pra lá fazer um carnaval em cima do palco. Vai ser um trio aqui dentro amanhã. Palavras de Capilé. Então a gente inicia amanhã com o Pagode Hoje Tem, excelente pagode lá de Cuité. Os meninos tocam muito. Eles se chamam pagode, mas eu digo pra eles. O que eu digo pra eles? Eles são samba de mesa, eles tocam samba raiz. É uma coisa maravilhosa de se escutar, um som muito bem feito. Depois tem o Tiago Martins aí, que vem com seu forró maravilhoso. que também já tem uma grande, um grande carisma aqui na cidade de Santa Cruz. Me prometeu também trazer forró das antigas pra aqui amanhã. Então vai trazer também um bom forró das antigas. E vamos encerrar a noite com o Capilé. O pessoal tá nos perguntando até que horas vai? Quantas horas são? Bom, o Pagode vai tocar às 3 horas, que é padrão. O Tiago vai tocar às 3 horas dele, que é padrão, já são 6. Capilé, meu patrão, se a turma aqui interagir, se brincar, a gente amanhece o dia, porque eu conheço o homem. Ele não é de parar show no meio, não. Ele não é de contar a hora, não. Se o público interagir, ele vai levar. Ele vai levar, ele vai levar até quando ele achar que tem que parar. Se brincar, a gente vai estar aqui clareando o dia com ele. Começa que horas? 20 horas. 20 horas começa o som, né? O pessoal começa um pouquinho, chegar um pouquinho mais cedo. Com relação às entradas, até hoje está 30 reais, tá? Virada de lote amanhã, que é o dia. Amanhã passa a ser 40 reais. Só que tem uns combos das 20 primeiras mesas, pessoal. Quem adquirir o combo, vamos lá, combo 1, 150 reais. Você tem 4 ingressos, 1 litro de Black White e 2 Red Bull. 150 reais. Se você for comprar só as 100, dá 120. Então, com 150, você está ganhando, praticamente de graça, 1 litro de Black White e 2 Red Bulls. E tem o segundo combo, que é o combo Samanaú, que são 140 reais. Também 4 ingressos, 1 Samanaú de 1 litro, mais 2 águas de coco. Então, assim, só não vem quem não quer. A festa está preparada para receber vocês, para vocês virem para cá. Nos sigam no Instagram, Arena Play Park SC. Sigam a nossa choperia, porque o cardápio virtual está todo na choperia. Então, é choperia, arena, underline, underline. sigam também. Comecem a olhar o cardápio, porque tem muita coisa nova, tem muita coisa boa que a gente está trazendo aqui para Santa Cruz. Fazer o convite a todos vocês que estão aí nos assistindo e nos ouvindo também pela rádio, que eu sei que vai para lá, que venham amanhã para cá, que adquiram hoje seus ingressos. A gente quer que essa casa tenha cheia, até para receber bem capilé. O pessoal adquire aonde? Os pontos de venda estão na Compaf, com o meu amigo Nandinho, na Academia Nova, também lá com o Brando, Brando Calixto. Está também no Big Bom, com o meu amigo Cleo Mills, também tem lá. E aqui, na própria casa. Certo? Aqui na Arena Play Park também a gente está vendendo. Tanto os ingressos, como os combos. Os combos, tem que falar direto no WhatsApp, 849-9702-3309, que vai falar direto comigo, porque eu já faço a reservazinha, a mesa vai estar separada. Quem adquirir o combo, vai ter o front stage, porque as mesas do combo são as mesas do front stage, as mesas que estão de frente para o palco. Então vai ter mais esse plus aí. Está ok? Nós temos aqui a estrutura preparada, para receber amanhã, 400 pessoas sentadas. Tá? Falo muito nisso, porque a Arena Play Park, ela é uma arena totalmente coberta na sua praça. Tem as mesas e cadeiras, e todo mundo fica sentado. Então venha, você vai se divertir, vai se divertir, vai brincar, cansou, senta, descansou, volta, e vamos para a festa. Coisa boa. Realmente vai ser um grande evento, não tenham dúvidas, nesse espaço bem agradável, que acolhe toda a família, tem toda essa estrutura, e ainda com o Espaço Kids, é um grande, um grande espaço aqui para a nossa cidade. Obrigado, Júnior, pelas informações, reforço o convite aí para o pessoal. Beleza, obrigado a vocês aí, por terem vindo, fazer essa cobertura, mostrar um pouco da nossa arena. Convido aí, todo mundo está nos assistindo, nos ouvindo, venham amanhã para a Arena Play Park, vocês não vão se arrepender, a partir das 20 horas, mas adquiram os ingressos hoje, pessoal, para poder não pagar mais caro amanhã, não quero que ninguém pague mais caro, não tenho esse interesse não, eu tenho interesse de lotar a casa, e de mostrar a Capilec Santa Cruz, vai receber ele de braços abertos, pela primeira vez aqui na cidade, tocando para vocês, não vão se arrepender, venham. Coisa boa, valeu Júnior, obrigado pelas informações, fica ligado, então participa desse grande evento na Arena Play Park amanhã. João e Alex, seguem com vocês.